O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florenses revelou que pelo menos 20 pessoas cometeram suicídio depois de tomarem uma droga utilizada para eutanasiar animais. As mortes terão acontecido entre 2009 e 2022. É utilizada para a eutanásia de animais, mas está a ser administrada em humanos. Em Portugal, mais de uma dezena de pessoas já cometeu suicídio depois de tomar uma droga normalmente utilizada para eutanasiar os animais. Segundo o Jornal de Notícias, entre 2009 e 2022, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florenses identificou pelo menos 20 pessoas que utilizaram esta droga. Três destas mortes terão acontecido ao longo do ano passado. As 20 mortes foram detetadas através de autópsias por suspeitas de morte violenta ou em casos de causa ignorada. No entanto, poderão haver mais casos desconhecidos em Portugal. Segundo o Jornal de Notícias, os doentes terminais, que normalmente não são sujeitos a autópsias, podem também ter utilizado esta droga. As mortes foram reportadas ao Ministério Público e o Infarmed explicou que a utilização desta droga é proibida. A substância não é comercializada em Portugal e, para a utilização legal da mesma, é necessária a emissão de uma autorização de utilização especial. A Comissão Coordenadora do Direito a Morrer com Dignidade revelou que tem recebido pedidos de informação sobre esta substância. A Comissão explicou que, para além de a substância não ser legal, muitos dos pedidos de informação parecem ver de possíveis traficantes que podem querer colocar a droga em circulação no mercado negro.